10. Você tem 10 novos bons motivos para continuar ligado na TV Assembleia. Um deles é o Conversando com Augusto Maranhão, que recebe convidados em um bate-papo descontraído sobre as histórias da cidade do Natal e do Estado. Conversando com Augusto Maranhão. Estreia nesta sexta, às 8 da noite, com reprise no sábado, às 2 da tarde. TV Assembleia. Novos conteúdos, mais serviços ao cidadão.